DJ e o Wizard, um pro show das Américas Se quiser tocar tosse, não quiser tocar escuta NPCs lançou mais um, caralho, filha da p... Vem com DJ e ele pensa assim que ele é mó piranha Vem com DJ e o Wizard, um pro show das Américas Ele te mata, saca, saca, sem nem ter preocupação Ele te mata, saca, 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 sem nem ter preocupação Ele te mata, saca, 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 saca Ele te mata, saca, 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 saca Tem muito ter preocupação Depois do bailão, você vai pra minha TV Soca, 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 soca na buzinha Souca casa Souca-te, te preocupa-se Vídeo hisa Se quiser tocar, nós não quiser tocar Ele pensa se não se faz, caralho, ele é da pão Ele te mata, saca, saca, se nem te preocupas Ele te mata, saca, 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 saca Se nem te preocupas Ele te mata, saca, 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 saca E por do bailão, você vai ir pra minha TV Soca, 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 soca Solta, 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 sol A CIDADE NO BRASIL